Vamos ver o que vai acontecer. Eu já não lembro o que aconteceu no episódio 3. Eu também não. Ah, sim, lembrei. Jesus. O Titã. É a como o nome da Titã loira de Shingeki no Kyojin? Eni, 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 Eni. Oh, Jesus. Duas. Nossa, já tá boa, já. Oh, Jesus. Que legal. Carabéns, já estão bem habilidosos. Né? Ih. Não, não. Ah, a véia é boa. É. A véia tem as estratégias. Ah lá, lá. Ah, eles têm que correr mais rápido que a velha, lembra? Sim. Tô louco? Ah lá. Hum? Tô louco. Eu não entendi uma coisa. Quando ele tá com a maldição, ela ainda existe fora dele. Eu achei que ela tinha incorporado nele. Eu acho que, bom, pelo que aconteceu, parece que sim, né? Ela tem que contar o quê? Dez minutos? Eu não entendi. Ou dez segundos. Deve ser dez segundos. Não, dez minutos. Ah, dez minutos mesmo. Oxê, mas a conta tá errada também. Óbvio, né? Que ela não ia a gente seguir as regras. Lembra quando a gente tava brincando de pega-pega? Quando era uma pessoa muito boa, você fala, não, você conta até dez. Todo mundo sai correndo. É, isso é verdade. Oh, shit. Gente, o que que é isso? Ele tá mordendo, isso é diferente. É, tem esse pequeno detalhe. Que horror, gente. Ah, agora ela não possuiu ele de novo. Sim. Mas... Ela falou com uma droga de uma médium, tipo, espero que vocês não estejam com uma médium. É. Mas ela não lutou com a médium quase no episódio anterior? Eu não entendi também. O que eu tô achando? Existem duas veias da motos? Hmm. O que que tá rolando? Ah. Ah, transformaram ela em alguma coisa? Acho que só prendeu ela, né? Que porra é essa? Ah, tá. Entendi agora. O que aconteceu? Ah, explica pra nós. Tá, primeiro de tudo. Você tava falando que... Você não entendeu por que que ela tava falando que lutou com uma... Que se ela tava lutando com uma outra médium, né? Eu não acho que ela considera ela a médium. Não. Ela, no caso. Eu não entendi ela falando isso. Eu entendi ela falando assim... Eu espero que vocês não tenham se juntado com uma médium. Tipo... Sim, mas foi exatamente isso que ela falou. Então. Ela sabe que existiu uma médium no meio do caminho? Não, não sabe. Ela não lutou com a vovó? Com a mamô? Não. O espírito dela não. A maldição sim. Entendeu o que eu quis dizer, né? O espírito tá preso lá dentro da ponte. Não tô, né? Exatamente. E aí... Ela tinha explicado a véia lá, a avó. Momo. Isso. Enfim, aí... É, então. A avó explicou que a velha, além de existir o espírito da velha, no túnel tinha um espírito que tava deixando ela presa lá. E daí os dois espíritos juntos que dava o problema. Sim. E agora é esse caranguejo aí, entendeu? Entendi. Que apareceu. É o segundo espírito que meio que prendeu a velha no túnel. E por isso que ela era considerada muito forte. E aí, pelo que eu entendi, ela conseguiu catar a velha. Só que daí o outro espírito apareceu. Que é isso aí, entendeu? Uhum. Acho que é isso. Olha, naquele episódio do lutador de sumô, a gente viu durante vários minutos o anime em preto e branco. Agora a gente tá vendo tem preto e vermelho. Uhum. Mas o estilo dele é muito legal. Sim. Hum. Já comi o caranguejo? Já. É bom? É. Uhum. Mas é muito trabalho pra comer. Imagina. Eu só vivi. Quando você cozinha o caranguejo, eles cozinham inteiro. E aí, pra comer, você precisa de um martelinho ou, tipo, um negócio assim pra você quebrar as patas e tal. E ficar arrancando as patas pra comer a carne. É horrível. É muito difícil de comer. É, tipo, coisa horrível. Aí a véia tirou um monte de espírito do cemitério pra ajudar ela, é isso? Eu tava vendo o áudio. Vocês ainda tão correndo? Eu tava vendo o áudio, foi mal. Não, tranquilo. Sério mesmo? É uma música. Todo mundo, todo mundo. Uau. Absoluto cinema. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Lembra quando a gente fala de Demon Slayer? Geralmente a gente fala, pô, se não fosse animação, o mangá não ia fazer tanto sucesso. Porque a animação é muito boa. Cara, eu nunca li Dando da Dan. Você já leu. Você vai falar, tipo, tipo, mas eu acho que o anime tá bem melhor do que o mangá. E eu nunca li o mangá. Tipo, pela animação, é algo que não me faz querer saber o que acontece no mangá. Me faz querer continuar vendo o anime. Hum, pode ser. Só que sabe o que acontece? Você entende que, por mais que a animação seja bem legal e tal, a história é muito nonsense pra eles não fazerem sucesso via mangá, entendeu? Sim, mas... Até eu te falei, né, que eles demoraram pra fazer. Mas pensa, se fosse algo mais genérico a animação, talvez não ia chamar nem tanta atenção também. Mas o mangá já fazia muito sucesso. Esse caso foi um caso em específico em que o mangá fez muito sucesso antes no anime. Só que agora eu acho que vai ficar melhor ainda, porque o anime tá muito bom, entendeu? Uhum. Aí ele se torna esse treco gigante, ó. Uhum. Ah, não conta direito? Pois é, né? Matou no peito. Ah, esperta. Olha quem tá aí. Ah, que loucura. Que loucura. Que loucura. Que legal. Nossa, as pessoas. Que ela absorveu, né? Ganharam então, daí a, como é que fala? A maldição parou, né? É, na lógica é. Naquelas, na lógica, né? Bom, vai que ele continuou com um pedaço e agora ele se transforma, sei lá. Ah. Que loucura. O Marcos falou que de algumas partes do mangá é bem mais detalhado do que no anime, mas o Sais e Saru, acho que é Sais, está sabendo adaptar muito bem, por isso diferenciar. Ah, é o estúdio. Não, não sei. Eu não cheguei a procurar. Que horror. Que horror. Que horror. Não aconteceu exatamente nada. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Bom, pelo menos serviu pra alguma coisa. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? É, eu ia estar meio traumatizado também. O pessoal é meio direto, né? É isso, gente. A sério. É, com certeza não. Bom, você não precisava estar aí com medo, né? Você pode ir pra sua casa agora. Tipo isso. Vocês não fazem ideia, mas a gente está vendo o final do episódio de Dan 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 no outro dia. Quem estava na live junto com a gente, né? Te viu que eu desapareci, a live encerrou porque minha internet, sei lá porquê, parou de funcionar. Então, essa parte aqui a gente estava fazendo a reação em outro dia, mas a primeira parte foi no dia da live mesmo. No caso, os dois eram na live, né? Mas é em outro momento. Cara, loucura, tá? Ele simplesmente, puf, desapareceu do nada. Mas quem estava na live ontem sabe o que aconteceu. Que era, no caso, eu, você e o Marcos. Né? Bom, mas de qualquer forma, a gente tem a live de ontem. Aí hoje a gente só está assistindo a última parte do episódio. E daí a gente já vai para os outros episódios de Blue Box. E contem quantos minutos a gente vai ver esse episódio, porque... Inacreditavelmente parou de funcionar no final do Dan 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 episódio 4. O crush. Né? O que que eu falei, Tim? O que que eu falei? A gente não viu nem um minuto direito de episódio. Ai, que saco, né, meu? Cara, caiu e encerrou ontem, bem no final do episódio. A gente ficou, porra... E agora? Nossa, né? A gente ia voltar. Será que não volta? Enfim, é isso, pessoal. Continuamos a fazer os nossos reacts aqui do Dan Dan Dan. É episódio 4. Semana que vem a gente vai assistir o episódio 5 aqui na Twitch. Então, se inscrevam no nosso canal da Twitch para ficarem por dentro de tudo. E deixem um like, se inscrevam no canal e é isso, né, Tim? É isso aí, galera. Não se esqueçam de divulgar e etc, tá? Tchau, tchau.